Olá pessoal, esse é um vídeo institucional para quem comprar a modelagem dessa blusa aqui, que é um casaco feminino de plush, que já está disponível no meu site. O meu objetivo com esse vídeo é mostrar a forma como eu realizei a pilotagem dessa peça para quem adquirir esse molde. Então, saber qual foi o procedimento que eu realizei aqui, mas você vai poder ficar à vontade para fazer da forma que você já estiver acostumado. Então, a primeira coisa que eu fiz para a montagem dessa peça piloto foi o capuz. Por quê? Porque tanto nessa parte aqui do recorte frente, quanto na parte do recorte costa, eu fiz esse capuz embutido, tá? Então, ao invés de cortar no molde lá, vai estar o capuz duas vezes, porque ele tem essa costura aqui na parte do meio, e forro duas vezes. No meu caso, eu quis utilizar para o forro o mesmo material, então eu cortei quatro vezes no plush. Eu fiz costura rebatida dupla, nessa parte aqui que a gente passa na overlock, eu virei e passei costura dupla. Aqui ele não tem margem para fazer bainha virada para dentro. Essa modelagem foi desenvolvida para que essa peça seja costurada com forro na overlock, e depois seja feita uma costura aqui na máquina reta, que forma o canal para a passagem do cadarço. Para a entrada do cadarço, eu coloquei ilhós 45, que é o de 9mm, mas você pode fazer um outro tipo de acabamento, como casa de botão, caseado, isso fica a seu critério. Essa medida de altura também está marcada no molde que está disponível no meu site. O cadarço eu fiz utilizando também o mesmo material da peça, mas você pode usar cadarço que venda pronto. Se você quiser utilizar o cadarço da peça, isso também vai estar discriminado no detalhamento dessa peça. Então, depois de fazer o capuz, eu embuti nessa parte do primeiro recorte, que vai até aqui a linha do busto e nas costas até a linha aqui do nosso ossinho aqui das costas, que isso é, no caso, na modelagem. Esse casaco, ele tem punho na manga e punho na barra. Então, a barra aqui do casaco vai estar no molde duas vezes. O molde é inteiro, aberto, e depois você vai dobrar. Esse molde é costurado na lateral, que deve casar aqui na lateral do casaco. Eu tive que pausar aqui por causa do barulho. Esse casaco, a abertura do bolso dele é arredondado, então, o molde da parte do bolso consiste em um molde que faz o forro, nesse formato, que tem a abertura, que é pra casar com a abertura de entrada aqui da mão. E o segundo forro é o que faz o acabamento na lateral. Esse primeiro forro aqui, que é o mesmo que tem a abertura de entrada da mão, ele pode ser utilizado também um outro tecido, ou o mesmo tecido que você usar no capuz. Mas eu, no meu caso, quis fazer também utilizando o plush. Então, a gente costura aqui direito desse forro com o direito aqui da peça na overlock, fazendo essa costura aqui de união, e depois a gente vira o forro. Eu fiz um rebatido aqui acompanhando a anatomia desse bolso na máquina reta. Então, eu só guiei com o calcador aqui, acompanhando aqui, ó, eu sinto a overlock aqui por dentro. Então, eu vim acompanhando essa costura e fiz a anatomia. Depois disso, aqui não vai dar pra ver porque essa peça eu fiz forrada. Eu vou costurar esse forro com o forro final, que é o que dá acabamento aqui na lateral. E no caso da minha peça, eu passei costura dupla, fixando o bolso nessa parte externa. Isso tá no detalhamento da confecção dessa peça. Eu coloquei aqui também um rebite, mas esse é opcional, é decorativo, eu tinha aqui na confecção. Então, eu resolvi colocar, mas isso nem está descrito no molde, porque é opcional. A parte da manga eu já mostrei. Eu fiz essa peça toda forrada, mas ela não precisa ser feita assim. Então, isso é opcional. Se você quiser forrar a sua peça, eu usei elanca, elanca light, que é um tecido térmico, por ser de poliéster, e ele é excelente pra forro, mas você pode usar a malha de algodão, desde que seja feita a conferência do encolhimento, pra que não repuxe a peça. E nesse caso, você vai cortar o molde, tecido e forro. E aqui na parte da lateral da frente, se você quiser forrar também, você tem que acertar aqui, porque a parte da frente da peça, ela vai estar com abertura pra bolso. Porque no original, essa peça, ela não é pra ser forrada. Se você for usar um outro tipo de material, você pode utilizar moletom com cheche, moletom de algodão. Só que no caso do moletom de algodão sem elastano, você vai precisar utilizar ribana no punho e na barra. Então, é necessário fazer a conferência de elasticidade, pra ver se a modelagem que foi feita pra essa peça, que é de plush, funcionaria também para ribana. Caso não funcione, você precisa, na peça piloto, definir essa medida e fazer o pequeno ajuste no molde, retirando essa medida da lateral, se for necessário. Então, eu quis trazer esse vídeo, que é um vídeo pra tirar dúvidas aí de como que eu fiz a peça piloto pra quem adquiriu o molde no site. O molde já tá disponível no site, o molde desse casaco. Eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em adquirir essa modelagem, você pode adquirir em tamanho, é P, M, G e GG. Ou a grade completa, que contempla todos os tamanhos do P ao GG.